As obras de revitalização da Avenida Tupi, no trecho entre Oswaldo Aranha e Viaduto do Patinho, na 158, estão dentro do cronograma. O trecho com obras tem 1,8 quilômetros de pavimentação asfáltica e obras estruturantes, totalizando uma área de 28.745 metros quadrados. A execução da obra está sendo realizada pela empresa Zancanaro Terraplanagem, com fiscalização da Secretaria de Engenharia e Obras. O investimento é de R$ 6,9 milhões na obra, que além da pavimentação, conta com obras estruturantes, como a duplicação das galerias do córrego que corta a Avenida Tupi. Por conta das obras, a população do entorno e usuários estão tendo que ter paciência. Nesses dias, muita poeira e complicações do trânsito. Os agentes do Depatran orientam o trânsito durante o dia para garantir o fluxo seguro de veículos. Mas o município pede a compreensão da comunidade e destaca que as obras vão assegurar o fim das enchentes nos pontos críticos e tradicionais, um deles, aqui neste local no Bortote. As obras também eram necessárias porque o asfalto da Avenida Tupi estava no limite, apresentando problemas. O cronograma segue dentro do planejado, segundo a Secretaria Municipal de Obras.